A Cristina está perguntando se pode entrar, pode sim, viu? Foi ele pegar a cadeira e está perguntando se pode entrar, mais gente aqui. Cheguei aqui bem na hora do lanche, viu? Estou bem na hora do lanche, o Lai também está lanchando, o Lai é? A pessoa está tomando um cafezinho aqui. Tomando um café, né? Não, quer bolo. Que é bolo. Bolo tem que tomar um ano e não tem bolo. Um pouco frio, né? O Lai está dispersando o bolo, né? Não, quer não. Tá cheio. E aí, rapaz, bolo. Quero. Olha. Bota o bolo ali na mesa. Bolo na mesa, o bolo aqui é atrepado, que é para os gatos não comer, né? Gato, galinha. Bota os galinhas, os fichéis vão tirando lá. Bota lá, gato, bota para andar. Os gatos são malinhos. Os gatos são malinhos, né, dona Cragani? Como bolo, Lai? Como bolo, Lai? Não, não. Estou tomando sua café, estou tomando um cafezinho. Eu como moço. Moço, como um bolinho, moço. Não, eu estou cheio dando aquele dinheiro. Estou cheio, cheio. É, mas... Comi bastante... Comi bastante feijão com machixe, viu? Eu também comi muito machixe. Eu gosto muito disso, feijão com machixe. Eu não gosto não. Você gosta nem, Sebastião? Se o Sebastião gosta muito é de quiaba, né, Sebastião? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Ele gosta de criar vinho, machixe, como ele jogou. Eita! Aqui essa família é muito feliz com a situação do poço, né? É, mas fica na venda, né? Para criar os negócios, ter machixe... Um dia de chuva hoje, graças a Deus. Faz dias que não chovia, né, Sebastião? Não, não pode tomar mais... Faz dias? Faz dias. Faz dias. Você não cresce mais, né, Sebastião? Não cresce mais. Tomar um pouquinho de suco e comer aqui? A dona do seu Sebastião quer suco. Suco. É suco de laranja. É um suco, né? Porque lá na roça não tem não, aqui. Precisa ir para a roça usar hoje? Hoje é mais não, né? Hoje sai só assistir a chuva, né? É. Eu tô na cara da raia. Na paia, né? A pancada da água na palha. Rapaz, esse copo que a Cristina tá... Ó, tá fumaçando aí, olha só. Tá fumaçando. A mãe quer sentar. Tem cadeira, eu vou ficar aqui. Buscar cadeira, né? Pode sentar, dona Creudiane. Tô atrapalhando o pote. Tá atrapalhando o pote, tá? Pode aparecer também. Ah, o pote quer aparecer também, né? Nos vídeos. Eu tenho um paciente, tá paciente? Porque lá a gente foi vindo uma barra de chuva. É. Água. Água. E tome chuva. Dona Creudiane, você de pra cá, dona Creudiane, olha. Pra cá. Tem ali. Tem tudo perto, tem as pés, olha. Perto do esposo. Tem água no barro, tem água. Rapaz, eu vou falar pra você que esse poço aí surpreendeu mesmo, viu, seu Sebastião? Aí é. Ó, meus amigos, a gente vai postar um vídeo do poço aí, que ele surpreendeu mesmo todo mundo. Eu mesmo fiquei muito surpreso com isso, viu? Esse poço aí foi bom mesmo, porque ali no São José, ali mesmo na frente, cala carraram lá. A água foi longe. Carga longe, né? Eles passaram, parece que foi dois, foi três dias carrando. Bom, mas se nós debatemos aquele outro poço lá, a fundura dele ali, do senhor José e dá pra gente basear mais ou menos na noção, que aqui não dava muito fundo, assim, né? Não, não tem. E a diferença daqui pra lá é que não é essas coisas. O Nive, né? É porque, mano, é lá o Tiano. Ah, o irmão da dona, aquele é o Tiano, né? Ele chegou aqui de manhã, casas máquinas, chegaram e começaram a cavar. É lá o Tiano. Ele falou que era 120 metros, né? Ele falpitou, ele sentou ali e disse que ia dar com 20, 120 metros. E foi mesmo? 120 metros de profundura. É, eu acho que deu água muito antes. Mas como a gente também não sabe, né? Acredita no cara das máquinas, né? Fazer o quê? O importante, você sabe o que é importante? O importante é que tem muita água. E graças a Deus o poço tá pago. Olha, a gente tá editando um vídeo aqui desse poço, que esse poço surpreendeu a gente. Eu fiquei muito surpreso com esse tanto de água, viu? Fiquei muito surpreso, viu? É isso? Vai começar a chover de novo, né? Muita água. Ainda bem. Olha, a gente vai falar aqui das doações que chegou pra casa, vamos embora? Bora. Falar das doações pra casa, que nos próximos vídeos... Olha, o Galo cantou, o Galo disse amém, bem na hora, viu? Disse amém pra dona Claudiane. A dona Claudiane tá alegre. É isso aí, meus amigos. Olha, você que tá assistindo os nossos vídeos da família Jotobá. Muito bem, Galo, muito bem. Tá dizendo parabéns, viu, Galo? Olha só, a gente quer falar das doações que chegou pra casa. E no próximo vídeo... É, que alegria. De doação pra casa, a gente vai ver como é que a gente vai comprar porta e janela, viu, seu Sebastião? Pra mudar... O piso já tá pronto. Fechar a casa e, quem sabe, já mudar pra passar o inverno lá na casa, né? É. Passar o inverno na casa. Dormindo tranquilo, né? Sem dizer assim, arraigotejar, né? Uma dormida muito boa. E a gente agradece. Vamos aqui dar um recado que vem da nossa amiga... É, do... Do nossa... Amiga... Nosso amigo Cláudia. A nossa amiga Cláudia. A nossa amiga Cláudia mandou 40 reais pra... Pra... A família do Jotobá. A nossa amiga Cláudia de Salvador, Bahia. Aquele abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, né? A gente fica muito feliz por ter essas pessoas nos ajudando. E aqui eu quero dar um recado que vem do nosso amigo. É o nosso amigo José Eulipes. Líbano. O nosso amigo José Eulipes. Líbano. Já ajudou em outras ocasiões. Já mandou ajuda pra casa da família Jotobá. O senhor já falou o nome dele. Outras vezes. Outras vezes, né? É. A gente falou... Falou o nome do nosso amigo José Eulipes. Líbano. Ele é de Cascalho Rico, Minas Gerais. Ele mandou pra casa da família do Jotobá. Mandou mil reais. Pra casa da família do Jotobá. Um abraço pra ele. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Aqui tem um papelzinho que tem algumas coisas que eu escrevi por trás. Porque... Outro papel eu vi aí. Porque a gente... Pra deixar bem claro quanto tem em caixa. Quanto tinha e quanto entrou. Tinha em caixa 3.165 reais. Agora foi pra 4.230 reais. É o dinheiro que nós temos em caixa. Viu, menina? 4.230 reais. Dizer que a casa tá coberta. Piso feito. Agora... Piso terminada, viu? É. Agora é partir pra porta e janela, viu? É o primeiro passo, né? É. Primeiro passo é a porta e janela. Porta e janela. A gente vai ver o que a gente compra também. O banheiro de vocês, viu, menina? Porque a nossa... Nos primeiros vídeos, a gente dizemos que nós íamos fazer um banheiro pra vocês. Vocês lembram dos primeiros vídeos? Não lembro. Que nós íamos lutar pra fazer um banheiro pra vocês. E nós já estamos com a casa quase pronta. Você entendeu? Já certo. Agora a gente vai lutar pro banheiro em casa pra vocês. Que nem diz a nossa amiga Cristina. No último vídeo eu perguntei pra ela. Se ela achava bom o banheiro em casa. Ela disse que não sabia porque não tinha costume, né? Não sabia como é que ia ser. Como é que era o banheiro em casa? Porque não tinha costume, né? A gente agradecemos. Agradecemos por você estar junto com a gente. Ó, meus amigos. Então, nos próximos vídeos, a gente vai comprar essas coisas. Se o Sebastião comprar porta, janela, ver se o dinheiro dá pra gente comprar também as coisas do banheiro, que a gente também não pode esquecer também do dinheiro da mão de obra, né? Da mão de obra dos pedreiros pra colocar as portas e janelas. Porque o pedreiro, quando a gente trabalhar, ele não pode deixar o pedreiro fiado, né? E a gente não sabe, né? Tem pessoas que saibam botar, né? Que saibam botar. Exato. É profissional. Profissional que a gente vai botar essas portas e janelas. Certinho? E a gente comprar os materiais, mas desse dinheiro não pode esquecer do dinheiro da mão de obra, né? Porque a gente costuma só botar a pessoa pra fazer o serviço, se tiver o dinheiro pra pagar a mão de obra. Porque quando o rapazinho fazer, ele já quer receber, né? Ele já vem contando. Ele já sai de casa, trabalha naquela diária, dizendo, quando terminar, vou fazer, vou comprar alguma coisa com o dinheiro de lá, né? Então, isso que eu penso. Por que eu penso assim? Porque eu já fui pedreiro. Ah, tá até devendo. Eu já fui pedreiro, eu sei como é que é. Sei como é que é essa vida, sei como é que é tudo. Eu falo por experiência própria isso aí, entendeu? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o Chico podia botar pros pedreiros e fazenda, depois paga. Jamais. Isso aí eu não faço isso, jamais. Eu já tenho falado nos vídeos que eu não boto profissional nenhum pra trabalhar nas obras se não tiver dinheiro em caixa. Vai trabalhando e vai pagando, né? Trabalhando e vai pagando. E tá dando certo até agora, né? E vai continuar dando certo em nome de Jesus. Porque essa é a nossa prestação de conta através dos nossos vídeos. E eu quero dizer pra nossos amigos, olha, meus amigos, se você acabou também de mandar doação pra casa da família Jotabá, que eu nem vi só a mensagem, mas nos próximos vídeos, viu? Nos próximos vídeos, tudo vai ser gravado e tudo vai pro ar. Nós não temos outra forma de prestar conta se não for desse jeito. Através dos nossos vídeos, né? Eu só tenho a agradecer, viu? Estou muito grato por ter minhas coisas aqui, viu? Espero que essas pessoas continuem me assistindo, viu? Compartilhando os vídeos, né? Pra chegar em mão de pessoas que têm tanta vontade de ajudar o próximo. Porque às vezes as pessoas falam, vamos compartilhar os vídeos. Mas pra quê? Exatamente. Pra chegar em mão dessas pessoas que têm vontade de ajudar alguém e não sabem como fazer, né? Pois é isso aí. Olha, nos próximos vídeos, a gente vem prestar conta desse dinheiro que tem em caixa, viu? E trazer os materiais pra cá. E vamos botar aí pra moia, né, meninas? Botar pra moia aí pra fechar a casa. Minha família do Jotobá, né? As famílias do Jotobá aqui. E vai ser, vai ficar muito bonita a casa. Já tô vendo já como é que vai ser depois de porta e janela, viu? Vai ficar bonita, viu? Nossos amigos vão assistir. Vai ver aí os próximos vídeos como é que é, viu? Vai ficar bonito. Muito bonito. E quando dá início aí, quer na minha casa aí, todo mundo quiser vir aqui, quem me ajudou, até quem não me ajudou, quiser ir na minha casa, as postas estão abertas, viu? Estou aqui pra receber, viu? Comer um feijão com machixe, né? Machixe, abóbora. Bora pra semana santa, viu? Gente, acabei de comer um feijão aqui com machixe, que até agora eu tô me lembrando, porque tá gostoso demais do feijão. Porque eu gosto, realmente eu gosto. Gosto do machixe, né? É bom mesmo. É muito bom. Não gosto de machixe? Mas não gosto, não. Nem de quiabo. E nem de quiabo? Pois é, é isso aí. Meus amigos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Cristina, você quer falar alguma coisa, Cristina? Quer falar nada? Nem dizer obrigado pra nossas amigas? Só agradecer mesmo. Agradecer, né? Você tá doendo a cabeça? Como é que é? Não. Tá doendo não? Então tá bem. E você, Samara? O que é que você tem a falar? Pode dizer obrigado e até o próximo. Até o próximo vídeo, né? E você, nossa amiga Fátima? Só agradecer as doações de hoje, né? E muito obrigado. Obrigado, né? Por essa doação. Obrigado por nossos amigos. Estar ajudando a realizar sonhos, né? Sonho de uma casa que nem dia a nossa amiga Criudiane se dependesse dessa família pra fazer uma casa, né? Podia até fazer, mas ia demorar uns dias, né? Demorou a tempo. E é se eu fizesse, que não teria condição de fazer uma casa, como hoje estou tendo uma aqui. Não sei, Sebastião. Podia até fazer, mas ia dar uma demorada, né? Demorar. Custava, né? A gente ia ralar, trabalhar bastante pra poder fazer. Trabalho de roça, né? Porque o trabalho, Sebastião, é de roça. Às vezes a pessoa que trabalha de roça é mesmo só pra ir comendo. Tem comendo. Tem anos que nem dá. Que nem dá, né? Que nem dá, que não engenhe o prato. Que não pode, nem dá pra criar tudo aí. É porque no seu caso que vai fazer roça, no seu caso você faz roça pra você. Então a roça que você faz pra você é esperar. Esperar dar o resultado, né? É. Um ano que nem esse que o inverno tá começando, agora ninguém sabia nem como é que ia se fazer, né? É. Todo mundo triste, né? Todo mundo triste. Agora, graças a Deus, o inverno começou. A chuva é o morro e já estão se alegrando, todo mundo fica alegre, gente. Chuve. Pois é isso aí, meus amigos. Olha, a gente tá editando um vídeo aí do poço que até eu meio fiquei surpreso com essa água do poço. Porque sabe que água é uma benção, né? A benção de Deus. Uma benção de Deus e é vida, é alimentação, água é tudo. Tá de parabéns, senhor Francisco. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Meus amigos aí, todo mundo que tá assistindo agora. Ah, e no povoado, o pessoal tão sofrendo a falta de água. Inclusive minha irmã, eu tenho uma irmã que ela tá sofrendo, ela levanta muito cedo, não tem água nas torneiras, ela rebota a água. Ela rega a água pra casa dela, porque ela não tá dentro. Ela se reclama muito pra mim, né? Ela tá sofrendo a falta de água. E a sua, aquela sofrendo de água, deve estar passando aqui nessa sua residência, né? Eu até disse pra ela que eu tenho muita água, pode ir buscar água, mas se eles quiserem água lá, pode me pegar aqui. Pode me pegar, né? Que água, água, que nem disse nosso amigo Silvio Sebastião, começou, antes de tudo, no vídeo que a gente tá editando, no vídeo que ele dá se puxando a água do poço, ele disse assim que água ninguém pode negar pra ninguém, né, Silvio Sebastião? Pode não. Porque a água é a vida. A água, jamais negar uma água pra ninguém, né? Um caminho d'água, um... Jamais. Isso não pode acontecer, né? Porque sem água a gente pode demorar até sem comer, mas sem beber é muito difícil, viu, menino? A gente já adoece logo, viu? É. Meus amigos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, obrigado por você ter compartilhado e breve mais vídeo com a família do Jotobá. Valeu! Tchau, tchau!